Boa noite pessoal, meu nome é Agelos, estou aqui para fazer um teste com a versão 3.8 do Taikon. Fazer um teste rápido, só para ver se mudou muita coisa. Vamos entrar aqui? Vamos lá. A princípio, não estou vendo muita diferença. O sistema de hangar está normal. Os canhões foram para a lateral. Acho que deram uma limpeza na interface. Vamos ver como está o nosso mapa. Igual como sempre estava. Naves. E uma que eu possa comprar? Meu ranking. Tem gente mais potente que eu aqui. Bem mais forte. Esse campo, estações. A mesma coisa. Perfil. Estou tão ruim, né? Bom, primeiro estou com uma ponta à frente. Companhia, jogaram para a primeira opção. Interessante. Contatos. Solid. Contatos. Interessante. E... Resetar os pontos. ... ... ... ... E isso é novidade, a melhor coisa que eu não vou fazer agora, vou botar o mercado, um outro diferente do normal, colocar uns mistéis novos, alguns outros utilitários, vamos dar uma olhada na loja, ver como é que está, loja, kit flamejante, bom, está aqui um poderoso sistema de coisas, 240, caro, eu acho isso muito caro, kit flamejante, quando a gente dá para fabricar itens, kit Brasil, quem quer ser verde e amarelo, compre o kit Brasil, kit consórcio elite, kit craft de belonave, kit espaço profundo, kit contendo, preto metálico, preto fosco, uma cor de tré e cromo fluido roxo, ia ficar lindo, kit esquimonauta, kit flamejante, kit Marte, kit músculo, Netuno, kit preto e branco, kit renegado elite, contendo, preto metálico, vermelho e metálico, e kit terra, aqui temos uma descarrega, retraticamente, recompensa o fluido original dos líquidos refrigerantes, e isso aqui é o troca cor do propulsor, aqui tem as cores, não é isso, tem umas cores de base, de 80, 40, eu tenho 6 só, então não dá para comprar nada, acho que eu tinha mais, a gente me roubando aqui, e esses, tem os novos né, mercadorias, para unígena, hiperlígrida, dos de búspos, até o sistema de IA, isso aqui é basicamente para fazer belonave, ok, lado de gladiadores, utilitários, você pode comprar XP, ah sim, isso aqui aumenta teu nível de XP, você coloca isso e, em 2 horas, você ganha mais XP abatendo outras caças, ou qualquer outra nave. Contra medidas, nunca utilizei, interessante, quem quiser trocar ou comprar, manda ver ai, vamos decolar. Enquanto eu estou com ponto, acho que eu vou ter problemas, vamos ver aqui, vamos ver, vamos lá, vamos lá, acho que esse download está um lento, a máquina também não está muito boa, quebra o galho. eu acho que vai trabalhar, não, voilá, uma bela visão roxa, as coisas aqui saíram aparentemente, saíram do lugar. acho que é melhor isso, aqui é mais bonito, não, tenho certeza se poderia ser assim, vamos lá, crianças, vamos dar um voo. Eu estou sem um after. Vou distribuir pontos e recolocar as minhas opções no lugar de novo. Tem um símbolo aqui que é o nosso amigo que distribui as minhas opções, só que eu não vou falar com você agora porque eu estou sem nada. Estou até no meu radar girando aqui. É, no geral está mais bonito. Mas está agarrando um pouco para mim aqui. Acho que vou ter que baixar um pouco a qualidade. Não, não. Nova gente. Aqui o Cep Cable. Cable. É uma coisa parecida. Está comigo está complicado jogar um pouquinho longe. Bom, uma volta rápida deu para ver. Está tão feio, acho que está mais distribuído. O cenário está bem interessante, bem gostei da cor. Vou ter que entrar em uma estação para poder reconfigurar novamente. Lembre-se, vocês perderam as configurações todas. Vai ter que reconfigurar a sua nave completamente. Distribuir pontos. Ativar as opções que você quiser. After Banner e blá blá blá. Interagir e tocar. David Jones está mandando ver. Acabou-se tomando a procurado. Vamos dar uma olhada aqui. A habilidade. Bom, galera. Eu não vou fazer nada de vocês porque eu não quero que vocês saibam que eu uso. Mas, basicamente, é o normal de todo mundo. Acho que nem vou mexer nisso agora. Bom, foi uma coisinha rápida. Depois eu faço uma melhor. Minha máquina está agarrando. Não vai ficar legal esse vídeo. Então, fica para a próxima, galera. Boa noite para todos e até mais.